Minha filha vai ficar bem. Eu fiz Jesus que ela vai sair dessa. Minha filha tem que ser forte. Eu espero que a justiça faça o que for possível. Que não pode ficar assim. Porque se minha filha morrer, eu não sei o que vai ser de mim sem minha filha. O caso foi registrado no plantão policial da cidade e vai ser investigado. O tempo continua estágio amanhã em todo o estado de São Paulo. O céu fica nublado. Pode chover a qualquer hora do dia. Temporais não estão descartados. As temperaturas caem. Máxima de 24 graus em Campinas e Olambra. Sone de Aguariúne e Sumaré. Os termômetros não passam dos 26 graus. E as chuvas que têm caído em várias regiões do país têm prejudicado a produção no campo. Resultado, o preço dos legumes, verduras e frutas está mais caro. Para alguns alimentos, a alta passou dos 70%. Na hora da compra dos legumes e frutas da semana, muita reclamação. Os preços aumentam demais, né? E a qualidade do produto também é muito desejável. Eu nasci no interior, a gente conhece muito, então tem que ver que a qualidade deixa a desejar. Aumentos expressivos entre os legumes. O preço da abobrinha verde subiu 71%. O chuchu, 42%, seguido pela cenoura, que teve alta de 39%. A diferença nos valores começou a ser repassada para os consumidores na primeira semana de janeiro. Na Seasa Campinas, uma caixa de 15 quilos de vagem era comercializada no fim de 2011 a 35 reais. Hoje, a mesma custa 50 reais. A elevação nos preços é resultado das chuvas constantes desse período. O plantio torna-se dificultoso, os tratos culturais com o produto, que é a adubação, etc. A colheita também é prejudicada e o transporte, até porque nas zonas rurais fica dificultoso o transporte do produto para tirá-lo e trazer até o mercado. Então, toda a cadeia, desde o início da produção até a comercialização, torna-se prejudicado nessas épocas de chuvas intensas. Os legumes não são os únicos. O preço das verduras também disparou. As hortaliças são as mais atingidas pela chuva. O excesso de umidade favorece o surgimento de fungos e o aparecimento de doenças, o que prejudica a oferta. O pé de alface, que custava em média 90 centavos, hoje é vendido pelo dobro do preço. Comprar menos, né? Comprar um verde cada semana. E a previsão não é nada animadora. Segundo os especialistas, se as chuvas persistirem, os aumentos continuam. Para manter uma alimentação saudável, o jeito é gastar um pouco mais. Acho que frutas e legumes e verduras, acho que não dá para substituir. O jeito é comprar e gastar um pouco mais. Funcionários do Centro de Saúde do Jardim Santa Lúcia, em Campinas, paralisaram as atividades hoje. Eles pedem melhores condições de trabalho. Os moradores do bairro se uniram aos servidores durante a manifestação. Quem procurou atendimento no Centro de Saúde Santa Lúcia, nesta segunda-feira, perdeu a viagem. Os funcionários paralisaram as atividades e pedem melhores condições de trabalho. Uma das principais queixas dos funcionários aqui do Centro de Saúde do Jardim Santa Lúcia é a falta de médicos. Tem um recado aqui na parede dizendo que no mês de janeiro não haverá clínico geral por motivo de férias do profissional. Ou seja, o médico sai de férias e não há nenhum outro para substituí-lo. Estamos protestando por falta de insumos para curativo. Nós não temos faixas, não temos fitoterápicos, né? Mas hoje, especificamente, o grosso da nossa reivindicação é a falta de clínico geral. Ademar é morador do bairro e um dos organizadores do protesto. Segundo ele, Campinas precisa dar mais atenção à saúde. Falta médico, falta medicamentos, falta melhor condições para os profissionais da saúde aqui ter um estacionamento para pôr seus carros. Por quê? O que acontece? É um dos motivos de não ter médico aqui é que não tem estacionamento. Deixa o carro na rua, sempre rouba step, rouba sol, quebra os vidros dos carros. Isso é um motivo. Os funcionários não podem atender a população, porque não tem remédio, não tem nada, nem para curativo, não tem nada mais aqui. Não tem médico, não temos nada mais aqui no postinho. Durante a manifestação, funcionários e usuários do centro de saúde escreveram em um mural o que falta na unidade. Dona Maria reclama da demora no agendamento de consultas. Demora sim. Às vezes a gente precisa de uma consulta, aí a médica não vem, marcou uma consulta para mim duas vezes, ela não veio, é fácil não. As consultas que estavam agendadas, nós remarcamos na sexta-feira, para não penalizar muito o paciente. Mas hoje o que vai fazer falta mesmo é o atendimento diário, né? Nós vamos estar atendendo urgência, nenhuma urgência que chegar aqui a gente vai se negar a atender, mas todos os procedimentos diários nós não vamos estar fazendo. A Secretaria de Saúde disse que a falta do clínico geral já foi resolvida. Além disso, se comprometeu em aumentar o índice de condição de vida dos médicos desta unidade. Informou também que os funcionários vão usar o estacionamento do prédio da Secretaria de Educação, que fica ao lado do centro de saúde. E por fim, disse que os medicamentos e insumos vão ser trazidos de outras unidades com o estoque completo. O atendimento volta ao normal amanhã. No próximo bloco, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guarani não consegue passar pelo Santos e está fora da competição. No próximo bloco, Copa São Paulo.